Vem anda ali no Mãe tão querida, seu amor e carinho Luz da nossa vida, nos momentos difíceis Sempre presente, com sua presença nos faz a diferença Mãe, esposa e mãe, querida, seu amor incondicional Puro e puro, tu és tão amada, exemplo de amor És nossa inspiração, nosso maior valor Seu sorriso ilumina nossos dias Sua bondade nos guiar em todas nossas viagens Seu abraço acolhedor nos conforta na dor Seu sorriso ilumina nossos dias Sua bondade nos guia em todas nossas viagens Seu abraço acolhedor nos conforta na dor Mariana, tu és nosso maior amor Mãe, esposa e mãe, querida, seu amor incondicional Puro e puro, tu és tão amada, exemplo de amor És nossa inspiração, nosso maior valor Dessas nossas viagens em voos internacionais com turbulência Seu amor é o nosso carinho, nosso lar Mariana, lino, mãe, cariosa e querida Mariana, lino, mãe, cariosa e querida Temos a gratidão infinita Por tudo que nos faz Mariana, lino, nossa estrela guia Caminharemos juntos com harmonia Seu amor eterno é nossa maior riqueza Mãe, querida, para sempre em nossos corações Mariana, lino, nossa estrela guia